Música Quando terminou esse ataque, nós fomos, já era noite, nós atacamos uma hora da madrugada do dia 14 de abril de 1945. Pois bem, quando foi às 11 horas da noite, eu recebo um telefonema. Eu assustei, porque os telefones daqueles antigos, daqueles de manivela. E do outro lado, quando eu falei alô, do outro lado, me respondeu assim, olha, Nestor, sargento Nestor, eu sou o major Lisboa, comandante do primeiro batalhão, do seu batalhão. O general Mascarenha de Moraes está aqui do meu lado, quer falar com você, comandante da FEB. Ele passou o telefone para o comandante da FEB e o general Mascarenha disse assim, Nestor, acabo de assinar a sua promoção de segundo sargento a segundo tenente. Você honra essas estrelas como você honrou suas divisas. Muito obrigado. Segue em frente. Eu continuei assustado, levei susto. De repente, assim, cinco promoções, assim, de uma vez eu não esperava. Então, por isso é que eu disse que Montese mudou o meu destino, porque eu não tinha a intenção de continuar. No exército, porque eu já era segundo sargento. Voltamos para o Brasil, fomos recepcionados no Rio de Janeiro apoteoticamente. O povo invadiu a formação nossa na Avenida Rio Branco e acabou com a formação. Beijava, abraçava e foi uma recepção estrondosa que nós tivemos. Dois meses de férias eu fui para Belo Horizonte encontrar com a minha família. Fui recebido lá em Lagoa Santa, como herói, mataram um boi lá, fizeram três dias de festa. No terceiro dia de festa, eu fui chamada a Belo Horizonte, que eu devia comparecer no décimo RI. Eu falei, poxa vida. Aí eu fui no dia seguinte e a minha família ficou triste e a festa acabou. Fui a Belo Horizonte, eles falaram, você tem que haver convocado para assinar um requerimento para matrícula na Escola Militar de Resende. Fomos submetidos, cinco meses depois, fomos submetidos a uma prova que eles lá chamavam de Carroção de Fogo. Nessa prova foram eliminados vários, ficaram só, se não me engano, 260 só, dos 490. E aí começou o curso propriamente dito, curso de janeiro de 1949. Durante o curso, três anos, nós fomos, o curso começou em 1946. Foi em 1946, 1947, 1948, 1949. Em maio de 1949, nós terminamos o curso apenas com 160 aprovados. O curso paraquedista aconteceu uma coisa interessante comigo. E quando eu cheguei lá, com essa figura avantajada, que aí a turma já ficou com... Eu me apresentei ao general, estava almoçando, eu apresentei ao general, pronto, aqui é o major Nestor da Silva, da Alma de Infantaria, apresenta por ter sido classificado nessa Brigada Varaquedista. O general levantou e falou assim, repita, porque eu sou surdo e não ouvi. Eu falei, imediatamente passou um filme na minha cabeça, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu já fiz a guerra, agora tá. Aí eu falei assim, vou sair preso daqui. Aí eu falei assim, major Nestor da Silva, da Alma de Infantaria, e gritei para o general. Aí a turma toda que tinha rido, quando ele mandou que eu apresentasse de novo, a turma, quando viu que eu dei aquele grito, a turma queitou ele, foi e falou assim, tá apresentado, o senhor pode almoçar, vai sentar naquela mesa, que é a mesa dos perfeitos. Eu falei, eu já almocei, geral. Aí levantou um major de cavalaria, e falou, Nestor, vem comigo. Eu fui com ele. Terminei o curso, fui classificado para comandar o 2º Batalhão do Paracletista. Foi uma escola que me deu personalidade, me despertou amor à pátria e me ensinou a obedecer sem me humilhar. Amo e amarei para sempre. Minha vida está ligada ao exército. Eu estou na reserva hoje, mas estou com o pensamento e o coração voltado para o exército brasileiro, que é uma escola que a nossa pátria devia respirar o ar que o exército brasileiro respira, porque é um ar puro que não há outras coisas ruins que o faça mudar de procedimento.